Música Eu vou começar contando um pouco da minha história para que vocês entendam porquê e para que eu faço esse trabalho. Eu, filha de mãe negra, mas pai branco, até o início da minha adolescência eu não sabia quem eu era e que papel eu ocupava na sociedade. Eu só sabia que as pessoas se incomodavam muito com o volume do meu cabelo e isso passou a me incomodar. Até que, em determinado momento, eu decidi alisar o cabelo. Eu usava a maquiagem em dois tons mais claros que a minha pele e não tomava sol de forma alguma. As pessoas diziam que eu era uma mulher branca, afinal, o meu cabelo não era tão crespo assim e minha pele era clara. Até que, em determinado momento, eu decidi parar de alisar o cabelo, mas não foi por uma questão de empoderamento ou algo do tipo, mas sim porque eu já não tinha dinheiro para alimentar a prisão em que eu vivia. Eu nunca sofri preconceito pela cor da minha pele, ao contrário de minha mãe, mulher, negra, gorda, crespa, periférica, que sempre esteve à margem de diversos padrões sociais e eu percebia que o julgamento era muito grande, principalmente pela estética. E eu não entendia por que as pessoas faziam isso e eu tinha um desejo muito enorme de revolucionar e fazer justiça. E o meu sonho quanto profissão era ser advogada. E aí, no ensino médio, eu tive a oportunidade de entrar num jovem aprendiz lá na minha cidade, num fórum. E aí eu entrei, tinha expectativas, mas aí eu comecei a perceber que a prática era o oposto de tudo aquilo que eu pensava ser justiça. E eu fiquei super desmotivada e não sabia que rumo ia tomar. Eu já era amante das artes, eu amava desenhar, mas as pessoas diziam que a arte não era para mim, que eu ia morrer de fome. Só que eu já tinha decidido, eu não vou fazer mais direito, então eu vou me jogar no mundo das artes. Ainda no jovem aprendiz, eu tive a oportunidade de comprar uma câmera semi-profissional. Aí eu decidi fazer um investimento, não tinha pretensão de ser rica nem famosa, até porque eu não tinha referência de fotógrafos. E aí comecei a estudar, e quando eu vi, eu já estava apaixonada. Ainda perto de terminar o jovem aprendiz, apareceu uma oportunidade de eu entrar num pré-vestibular gratuito, onde esse pré-vestibular era para jovens de periferia, e que o processo inicial era você se entender quanto pessoa, e o processo final era você passar no vestibular. E aí foi lá que eu comecei a entender as coisas que eu não sabia quais eram os nomes antes, o porquê eu tentei me padronizar tanto. Eu comecei a entender qual era o meu papel na sociedade, qual era o meu lugar de fala, quais eram os meus privilégios. E isso foi muito importante para mim. Foi onde eu comecei a pensar nas minhas ideologias também. E aí, quando acabou o pré-vestibular, sem passar em design, apareceu uma outra oportunidade, que foi de fazer um curso gratuito também para jovens de periferia, de arte e tecnologia. E aí eu entrei, cheia de expectativas, e foi aí que Ellen Mozão surgiu quanto artista. Foi lá que eu comecei a amarrar as minhas ideias com a arte. Eu comecei a usar a arte como forma de denúncia aos padrões que eu achava que não eram convencionais, que não precisavam existir. Foi o lugar que eu comecei também a mostrar os meus escritos poéticos e a escrever os meus projetos fotográficos. E aí eu lembro que eu ia buscar referências no início da fotografia e na moda e me questionava cadê os pretos? Cadê os fotógrafos negros? Cadê as histórias que não estão nos livros? E foi aí que eu comecei a pensar assim, se eu não encontro, eu crio. Até porque eu tinha necessidade de falar daquilo que eu tinha vivido, não só pelas minhas histórias, mas pelas histórias de outras pessoas, pela minha mãe. Eu precisava falar do racismo que é velado e estruturado, que nos boicota, nos desqualifica, nos segrega e de tantos outros padrões sociais. E me levantei um outro questionamento também, de como falar de tudo isso sem mostrar dor. E foi aí que eu comecei a usar a estética como forma de empoderamento, mostrando mulheres reais, de corpos reais, tamanhos reais, a diversidade das texturas de cabelo, a diversidade dos tons de peles negras, mostrando que cada um tem sua beleza, que a gente pode ser a moda, a tendência, a capa da revista, e que a gente pode ser periferia sem sangue. E agora eu vou dar exemplo de alguns trabalhos que eu fiz a vocês para que vocês consigam visualizar do que eu estou falando. Esse foi o segundo projeto que eu fiz fotográfico, que teve uma visibilidade muito grande, foi onde as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho na fotografia. O nome desse projeto se chama Gorda Preta. Eu o fiz pensando na minha mãe, por ela ser assim, eu vi que as pessoas julgavam muito. E eu também ficava muito instigada, porque eu percebia que os termos gorda e preta soavam de forma pejorativa. Claro, algumas pessoas são maliciosas, mas eu percebia também que, se sua autoestima não está bem, esses termos te atingem muito mais. Então, eu busquei nas redes sociais mulheres que se diziam realmente, se afirmavam contra o Gordo e Preta para participar desse projeto. Não fiz nenhum tipo de produção de moda com elas. O meu trabalho geralmente fala disso, de realidade, do que as pessoas vestem, de como elas querem se ver. Acho que por isso tem uma repercussão tão grande. E aí a gente fez as fotos e foi um sucesso. Nesse projeto, eu também discuto essa questão da diversidade dos tons de pele negra, essa diversidade do corpo gordo, porque tem esse julgamento muito grande do que se é gordo, do que não se é gordo, do que é negro, do que não é negro. E foi o projeto que deu o boom, para as pessoas conhecerem quem era Ellen Mosão e as minhas ideologias. Esse segundo projeto se chama Um Preto por Dia. Esse projeto surgiu no novembro, ano passado. Foi uma discussão que eu estava tendo com uns amigos e a gente falava de como a gente era procurado no novembro. Lá em Salvador, em muitos espaços, é dito novembro negro. Perdeu-se o nome novembro, virou novembro negro, porque negro só existe em novembro. E a gente falava de que quem é negro é negro durante o ano inteiro, e principalmente os retintos. E quando eu falo dos retintos, eu falo de estética. E a gente sabe que os negros retintos são os que mais morrem, são os que estão nas estatísticas. E aí a gente falava também da questão do protagonismo, que a gente queria protagonismo durante o ano inteiro. Falava de quantos trabalhos surgiam para a gente só no mês de novembro. E da importância que o negro só tem nesse período. E aí eu falei, vou fazer um projeto. Eu quero fazer um projeto de 365 dias mostrando um preto por dia. Só que eu não consegui dar continuidade ao trabalho por disponibilidade das pessoas, mas o projeto durou quase 12 meses. E aí eu levantei o questionamento com as pessoas assim. Eu fotografava elas, do jeito que elas queriam ser fotografadas, e perguntava o que era ser negro para elas. Porque isso também é muito particular. Cada um é protagonista da sua própria história e cada um fala por si. E aí esse projeto assim tomou uma extensão muito grande. Eu recebia muitas mensagens. E eu vou contar um episódio a vocês. Eu estava na rua, lá no centro de Salvador, andando, só ando com fone de ouvido, não estava nem ouvindo ninguém. Me parou uma menina, e muito assim, eufórica, veio me falar de que o quanto esse trabalho era importante para ela. quanto mulher retinta, por se ver representada, e falar de que aquilo motivava ela a cada dia. Eu fazia foto, postava a meia-noite de cada dia, então dava para ver quem estava à noite e quem no outro dia pela manhã. E ela me disse que salvava todas as fotos, e que aquilo alimentava ela a cada dia. que todos os dias ela olhava aquelas fotos e alimentava ela. E aí eu fiquei sem esperar aquela mensagem, esse feedback, e me revirou muito por dentro, e assim não tive nem muito o que falar. Eu vou falar a vocês agora de um outro projeto, que se chama Sem Mulheres Negras. Esse projeto surgiu também através de um diálogo, que eu tenho com um amigo lá em Salvador, e a gente tem um trabalho muito parecido, ele é mais voltado para a arte do audiovisual, e a gente falava da questão do empoderamento. Eu falo da estética, a estética como forma de empoderar. Mas a gente também discutia sobre as mulheres que não são essa geração tombo, que revoluciona através da estética, mas que são empoderadas. Por exemplo, a minha avó é uma mulher superempoderada, ela não conhece o termo, mas ela simplesmente é. E eu não discuto com ela sobre o termo empoderamento, eu discuto com ela sobre empoderamento, porque simplesmente ela é. Talvez para ela não faça muito sentido o termo. E a gente sentiu essa necessidade de levar isso para outras pessoas como uma forma de discussão também, para a gente levar aquilo que a gente tem e ouvir de outras pessoas o que elas têm a dizer. E aí, esse projeto, a gente está buscando um financiamento para a gente fazer o mapeamento, inicialmente, em Salvador e Rio de Janeiro, para as mulheres falarem das suas rotinas e seus cotidianos e a gente discutir esse termo empoderamento, gravando com fotografia e a parte do audiovisual. E a gente buscou mulheres também para a gente fazer uma prévia do que seria esse acervo de fotos. Chegou, a gente fez essas fotos, conseguimos um primeiro apoiador para fazer uma exposição em Salvador. a gente fez uma exposição num lugar nada convencional, assim como os meus outros trabalhos. Eu falo de uma realidade, eu levo para a realidade que eu falo, até porque a gente sabe que é muito complicado esse acesso a determinados espaços. E aí teve uma visibilidade grande nesse espaço de exposição, até aí tudo bem. Quando chegou ano passado, no final do ano, eu recebi uma proposta de um amigo para fazer a exposição do Sem Mulheres Negras numa ceia de Natal com os moradores de rua. E no dia 26 é meu aniversário. Eu falei, pronto, não tem presente melhor, eu vou. Peguei as fotos, as fotos são bem grandes, assim, em molduras de papelão, e levei. E aí ele teve uma iniciativa muito maravilhosa, que foi de levar a arte como alimento também. Além da comida, a gente vai ter arte. Então teve exposição fotográfica e música. E aí eu fui, né? Coloquei as fotos lá, no meio do centro, isso na madrugada, né? Botei as fotos lá. E aí eu comecei a perceber que as pessoas olhavam e ficavam inquietas e questionadoras. E eu ficava fazendo uma leitura na minha cabeça disso, até que uma pessoa não se conteve e veio falar comigo. Essa exposição é pra gente? E aí, naquele momento, eu voltei no tempo e lembrei de quando as pessoas diziam que a arte não era pra mim. E aí comecei a ficar, né? Toda emocionada com aquilo. E eu falei, não, é pra vocês, sim. E aí eu comecei a perceber também o comentário das pessoas com as fotos. Como o sorriso dela é bonito, como a pele dela brilha, como a cor dela é bonita, como ela é linda. Eu divulgo muito meu trabalho nas redes sociais e percebo que, às vezes, os comentários são muito engessados, assim, não desmerecendo os comentários, mas são muito iguais. e perceber esses outros detalhes faz você sair um pouco da sua zona de conforto e perceber que as pessoas necessitam de coisas muito pequenas e a gente, às vezes, não vê isso. E aí, depois desse baque todo, eu pensei que já tinha terminado, né? Aí, quando eu já estava retirando as fotos, essa foi uma das últimas a ser retirada, que foram todas as mulheres que foram fotografadas no dia, veio uma das moradoras de rua, pediu pra olhar essa foto, e, quando ela estava olhando, uma dessas meninas que estavam aí, ela me disse que foi do mesmo orfanato que ela. Só que, quando ela me disse isso, ela me falou com a de esperança, não foi com a de... de... não sei o que estou fazendo aqui, mas foi com a de esperança de que ela podia também mudar de vida. E aí, eu fiquei sem saber o que fazer, porque, assim, eu sobrevivo da fotografia lá, eu tento sobreviver da fotografia em Salvador, porque, como eu levo a minha ideologia muito forte, as pessoas não querem relacionar as minhas ideologias com o comercial. Então, eu bato muito de frente pra tentar ter grana pra alimentar, me alimentar, né? E aí, eu falei, eu vou dizer o que essa garota? E aí, eu falei a ela, o que eu posso fazer? Eu vou voltar aqui pra fazer uma foto sua e vou contar um pouco da sua história na internet, pra ver se eu consigo vender a foto, não sei se acontece alguma coisa. Só que aí, eu voltei, ainda não encontrei ela, mas, em algum momento, a gente vai se encontrar. E aí, eu fico pensando como são essas coisas que me movem a continuar no meu processo. Porque, se eu fosse me apegar só na questão financeira, eu não daria continuidade ao trabalho. Muitas pessoas não acreditam no meu trabalho e, às vezes, eu escuto algumas coisas assim de, Ellen, esse trabalho que você faz é perda de tempo, é roubada. e eu costumo dizer que esse trabalho que eu faço, da estética como forma de empoderamento, não é o único pra se falar de representatividade, combate ao racismo ou o corpo como forma política, mas o mesmo é um dos caminhos pra se começar uma revolução chamada amor próprio. Porque, se ler no outro, se ver no outro, é saber que você não está só. E os opressores precisam saber que estamos vivos produzindo e saindo das estatísticas. Obrigada.